O presidente chamar de cretinos os jornalistas por causa de manchetes de jornal, por causa de comentários, por causa de análise. Alguns comentaristas eram de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes da entrevista. É inadmissível. Não tem outra palavra para isso, não dá para passar pano para isso. A gente viveu quatro anos de um presidente que atacava a imprensa e o Lula fez a campanha toda dele e arvorando a condição de paladino da liberdade de imprensa para, diante de críticas, sair com um xingamento chulo dessa natureza. Então, devagar com a dor e principalmente porque o dado está errado. O presidente começou a falar na entrevista ao UOL, a que ele está se referindo, e às 10h30 da manhã o dólar foi às 5h52 durante a entrevista do presidente. E ele fechou às 5h56, portanto, depois da entrevista do presidente. Ele começou a subir durante a entrevista do presidente da República, que insiste num tema que não ajuda em nada o seu governo. Ele está falando há semanas sobre o mesmo assunto, em vez de falar sobre novos projetos que o seu governo vai lançar, sobre quais perspectivas o seu governo vai apresentar ao país, sobre quais planos o seu governo tem para se mostrar confiável perante os tomadores de decisão em geral e não só o mercado. Mas ele prefere ficar batendo nessa tecla, batendo na tecla do inimigo externo e agora resolveu trazer a imprensa como culpada pela alta do dólar. Não, 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 não. O dólar subiu durante a entrevista, subiu depois da entrevista e chamar jornalista de cretino é um filme que a gente viu há muito pouco tempo e do qual ninguém tem saudade e a democracia não tem saudade.